Estou aqui em Olímpia registrando o 8º FIFOL, Festival Internacional de Folclore e pra falar de folclore em Olímpia tem que falar com a Dona Cidinha Manzoli que é uma das grandes idealizadoras desse projeto a gente sabe da importância que o olimpiense, o pessoal de toda a região dá e esse festival ele ganhou dimensões pra fora do país e a gente sabe, Dona Cidinha, que esse ano com o incentivo do PROAC o festival conseguiu votar, o apoio do TUT então gostaria que a senhora falasse isso pro nosso público da região de São José do Rio Preto Estou muito feliz com o retorno do festival nós fomos buscar esse festival na Europa nós estivemos no ano de 2012 na Itália e 2013 na Espanha através da instituição que o Pierre Paulo é presidente nós participamos de dois festivais em contrapartida nesse intercâmbio cultural a gente está retomando o festival ele disse que realizar o festival numa cidade como Olímpia é muito importante porque ele também faz o mesmo trabalho na Itália nessa realização de festivais e ele disse que realizar o festival aqui em Olímpia é de grande importância porque a cidade tem um potencial de desenvolvimento muito grande além de ser uma cidade muito bonita pelo tamanho que tem ele disse que ele vem de uma cidade que é uma cidade bem pequena na Itália e que lá antigamente tinha um incentivo maior a eventos culturais e a cultura em si hoje não é mais assim então ele fica bastante impressionado e contente com o festival em Olímpia que tem um incentivo bastante grande e ele disse que onde tem negócios tem que ter cultura Bom, Olímpia sempre nos recebe de braços abertos por os grandes anfitriões Caia e Aysila que comandam o TUT Resort e Olímpia tem uma tradição do folclore e desde o ano passado, tanto Caia quanto Aysila eles falavam e prometiam para o ano de 2014 que o Festival Internacional do Folclore voltaria e hoje nós estamos aqui em Olímpia para registrar de fato o evento e eu vi que você está muito feliz, olimpiense nato que é e não poderia deixar de trazer o apoio através do TUT Resort Não, não poderíamos mesmo na verdade a gente bancou essa ideia no início, antes das verbas do PROAC das verbas estaduais porque você sabe que se a gente não fizer de vez em quando uma loucura não falar vamos fazer, não sai vamos fazer, vamos acontecer é um projeto muito legal estava arquivado há 10 anos por falta de patrocínios e até de interesse vamos dizer assim, da iniciativa privada e hoje eu acho que chegou um momento muito importante de Olímpia é o momento da gente olhar que uma cidade que recebe um milhão e meio de pessoas ela é uma cidade naturalmente internacional a cultura, tanto a do folclore nacional quanto a do folclore internacional vão ser o nosso selo nós não podemos perder essa identidade não podemos crescer e abrir as portas para o mundo sem mostrar para os outros que a gente tem o conhecimento Dona Cidinha citou muito bem lá e é uma grande realidade o passado é o arquivo é a memória o futuro tem que ser profissionalizado para ele poder viver ele tem que ser atualizado ele tem que ser vivo ele tem que ser pujante então eu acho que isso é muito importante hoje nós estamos vivendo essa festa muito mais profissionalizada do que ela foi antigamente hoje nós temos uma estrutura de hotelaria nós temos o parque aquário sempre vamos receber essas pessoas que vem e o ano que vem a gente espera ter 20 grupos aí sabe Fernando, você acompanha o nosso trabalho é sempre um prazer muito grande a gente estar junto conversando e realmente é um sonho porque o Caio somos olimpienses nós crescemos com a história do folclore vivemos na cidade permanecemos aqui e resgatar o FIFO, o Festival Internacional do Folclore é também dar segmento ao nosso projeto porque a gente acredita que o turismo está totalmente atrelado à cultura e à educação ao conhecimento à troca que tudo isso trouxe para a gente fora isso nós também buscamos da realização do FIFOL além dos grupos além de toda essa interação também trazer as entidades assistenciais da nossa cidade mostrar o artesanato aquilo que a Olímpia tem de bom essas entidades que participam tem a renda única e exclusivamente destinadas para elas então o que eu e o Caio acreditamos na realidade é que não se constrói nada solo, sozinho nós fazemos, mas agregamos os valores aquilo que a cidade tem de bom porque tudo que é só para um único ou só para um fim não funciona a coisa é no coletivo e tem que ser aberta para todo mundo Diego, o pessoal veio da Colômbia para o Festival Internacional do Folclore me fala um pouco desse grupo me fala um pouco das tradições colombianas aquele grupo vem da uma cidade de nome Guacari que fica no oeste da Colômbia tem nesse momento o grupo tem 60 integrantes mas que ainda a gente não pode subir aqui ao Brasil é porque tem gente adulta e meninos como está mas eles ainda estão estudando tem gente que trabalha como adultos então por isso o grupo não pôs o vir completo o grupo tem 43 anos da fundação primeiro eu queria parabenizar a cidade de Olímpia porque eu achei o projeto extremamente interessante interativo eu vejo os grupos estrangeiros conversando entre si isso é muito importante essa troca é importante enfim a gente está aqui representando o governo do estado vendo um trabalho que a gente faz no PROAC ICMS que é a gente ter o foco nisso de espalhar todos os eventos culturais para o interior nas todas as cidades a gente vem a gente prestigia o evento para a gente ver como é bacana esse trabalho que a gente está fazendo e principalmente no segmento de cultura popular que é um segmento que é muito pouco investido e que parabéns para a Olímpia que resiste a toda a modernidade e continua apoiando a cultura popular do estado com certeza é um prazer estar aqui em Olímpia é a primeira vez que eu venho para a cidade a região de Rio Preto eu já conheço um pouco e é um prazer ver a cultura popular o folclore na sua manifestação com outros países na troca dos saberes e fazeres porque aqui já é uma cidade considerada nacional do folclore então é importantíssimo ter esses grupos aqui e ver essa festa numa cidade onde as pessoas participam podem prestigiar podem curtir eu acho que é esse o nosso intuito que a população tenha o resultado daquilo que o estado investe Bom, eu recebo nessa noite o Guto Zanetti que já está se tornando muito comum a presença aqui na TV7 eu fico muito feliz de ser de São José do Rio Preto a gente iniciar um trabalho mas vir aqui em Olímpia mostrar essa cultura que é tão pujante e de um tempo para cá através das leis de incentivo através da parceria com a fama Produções vem ganhando grande destaque e o Festival Internacional de Folclore ele estava aí adormecido e esse ano voltou com força total aproximadamente 10 países sendo representados então eu te pergunto como uma pessoa pública aqui de Olímpia através da cultura como é que está sendo recepcionar essa turma toda a cultura diversa de tantos países reunidas e a população aqui literalmente sentada aplaudindo e abraçando esse projeto Legal Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês na nossa cidade é um prazer recebê-los aqui e a parceria é muito boa os incentivos fiscais estão vindo para a cidade de Olímpia a empresa do Facnet fama Produções essas parcerias que nós estamos fazendo também hoje com o Tuti Resort e para trazer essa alegria e esse momento especial para a população de Olímpia que isso é mais importante nós já somos a capital nacional do folclore por muitos anos ficamos sem o Festival de Folclore e hoje poder mostrar para a população mais uma vez essa diversidade cultural é muito bacana para nós como gestor como secretário de Cultura trazer para a população de Olímpia mais uma vez esse Festival Internacional do Folclore oitava edição do Festival Internacional do Folclore é o FIFOL eu recebo aqui o André Facnetti e o André Facnetti Júnior que vão conversar com a gente vão falar principalmente da satisfação de trabalhar com Olímpia que é uma cidade que está pertinho de São José do Rio Preto mas de um tempo para cá a fama trouxe um braço da sua equipe um braço da sua produção para cá e está tendo muito carinho e esmero e o Festival Internacional do Folclore como eu já conversei com algumas pessoas com o próprio Guto estava adormecido e através das leis de incentivo através da sua influência André conseguiu trazer esse vulcão à tona e o Festival está aí de presente para a nossa região de São José do Rio Preto obrigado Fernando pela presença com certeza é um festival de cultura popular o Festival Internacional do Folclore que com essa parceria entre Tuti Resort o CODAP e a Renova e a Fama a gente conseguiu fazer essa festa maravilhosa com o apoio do governo do estado através das leis de incentivo como você bem colocou nós tivemos vários dias aqui de apresentação no Termo dos Oranjais no Tuti Resort e hoje em plena praça pública mostrando para a Olímpia esse festival que é maravilhoso o festival que reúne hoje diversos países diferentes como Itália, Argentina, Colômbia, México, Alemanha passou por aqui a coluna italiana então a gente está muito feliz porque esse festival ele resgata esse braço não só nacional de cultura mas como também internacional esse intercâmbio foi muito importante para a cidade de Olímpia e também para a região de Rio Preto e Barretos que são dois polos de muito rico de cultura popular e Olímpia é o berço Olímpia hoje, Fernando é a capital nacional do folclore é um projeto de lei que está transmitindo no Congresso e a gente tem certeza que esse projeto acaba de dar esse abraço nessa cidade para que ela se torne a capital nacional do folclore Júnior, o que me chamou muito a atenção nesse evento foi a estrutura armada principalmente na Praça Central aqui de Olímpia que é um dos cartões postais o folclore começou aqui e essa origem deve ser levada à população e como todo mundo veio aqui e viu uma grande estrutura e só tenho a agradecer a Deus e que grandes projetos desse repita e eu quero aproveitar esse espaço que você está acendendo para agradecer ao prefeito Geninho ao secretário Guto ao doutor Caio, doutor Isila a dona Cidinha que dispensa comentário na área de cultura e agradecer a doutora Silvia que está aqui representando a Secretaria de Cultura do Estado ela que é membro da comissão do PROAC e eu tenho certeza que ela gostou de toda essa estrutura que ela está vendo aqui e essa cidade maravilhosa André, até a próxima empreitada com certeza tamo junto aí